Abertura 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 Quieu! 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 Taba Sadairo Hatta Amém 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 é verdade Great a Então É Prato 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 casseco-passe na ada não ta jalo idôkana mangana duim na rimingui em patik atau holang ima patik nah ia holang ima patik na ibaru artina ibaru salilina itulah menandakan KTP Manang identitas nih hala Kristen apabila ada saolong bersem mayam imai e juci indeed baga serrohaná asadак kamu sisi aku asadak kamu Kristen ima molo marsiha Holongan kamu idokana manganak ala nido Turbukton judulna o que você quer dizer? orando está aberto? ou não, não é só morar tem um tempo para que você possa se você quer dizer, se você quer dizer? não é o que você quer dizer? o que você quer dizer? o que você quer dizer? a dizer. a dizer. você quer dizer isso, você quer dizer É verdade o nome do que eu acho, é o que eu acho que é o que eu acho que é a escrita. Meio por, é a escrita. Aí eu gosto, değil como eu não percebi. Mas ela não faz porque eu faço isso. Quem eu faço isso sabe que o que eu faço. Olha, não faz é o que eu faço. Não é? Se você diz, ela me faz uma escrita. Você fala. E a escrita escrita está em uma escrita, não faz mais que não use. Dita modikon Dita modikon Dita modikon Dita modikon Dita modikon Dita modikon Então, quando se dizia Dizia, eia, eia Eia, eia Dizia Dizia Quando se ouvir Ou há uma chance Seja sempatan untuk berlaku curang Maka Dizia 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 Então, você quer dizer que você quer dizer que a pessoa que quer dizer, ela é a pessoa que quer dizer, Então, isso quer dizer, Corruptio, em clássica latino, Não é muito pior, isso é corrupção, É muito pior. Então, na cara cristiania, a maneira que você pode dizer, você pode dizer, porque o texto é cedo, é o corrupção, Corruption, Isso é muito pior, não é pior, não é um desigado sim isso é um grande mas isso é um grande mas agora, por causa da guerra se não acontecer, a corrupção é que se fazia o que a guerra o que Deus abriu mas a gente vai com isso cerca de R$ 10 milhões não dá para R$ 10 mil, R$ 10 milhões não pode mas quando a dizer eu não posso eu não posso Seu que vai ser ou seja gladiçado, essa é uma bombícada. Porque é que se torna a rubar. No santo, ele não vai ser muito errado. O qual é o cobrado? Eu não sei o que eu vou fazer. O mesmo que eu falasse coisa e não irei. Atau corupsi. Mas não é só que nem alguém não to Café, não se importe de família. Mas a bombícada, virando corse não é nenhum gente não havia . matemira وت partiu trois sete sete mas não chega, mas não chega, não chega, não chega, eles não chegam e irão, agora, na frente se você está lá, nas outras pessoas para mim�iar a discussão, mas não é um paciente mas não chega, quando vem, tem o que vai? o que você está falando, o que você está fazendo, o que? no dia vai com seus pacientes, no dia do que fazer, pode ser com seus pacientes outlet e o pai o o o o o o perigoso mas de uns porque o o o o o o m gerente-grente porque o pai eleva e o pai eleva uma você eleva para você o pai ela não o nome da curibana tu tá no manna inna é adonwaii tebo tohoi memang idou jadi jarang do dihala batak makanya tidak ada rasa bahasa idin ya susah jarang doa tong apalagi gratificasi dibata danga dongi dukristapijal mo malamaluhian alaniah tersembunyi tuhan ini bagasa rohana dan mebiar be merdosa buasa ikut dokononijudulon untuk makagigihon alaniah berkita episteli ngiri episteli dan ngacimek keldusia nah diterpuharun akarni mati berkamu jo barang nado tanona tabayako jo persil persil tarong nado dijuel alirak sudah dibawa itu rasul jadi anggunung nga biradah hita dititik olong nido patik nah ibaru nah wajar setelah masuk materi-materi iya manginang om mahitan waing ima maipon tu eh ateh magigih tu om mah sisip dohot korupsi holani doang manginang kalaupun nanti kita bacakan 1-9 kemampuan nih halak kristen lahho jijik lahho magigih bukan bahwa magigih tetap bawa tuh denang molo tupangalah pekanal lorosok inamari ada magigih enamari ngede tapi bagi kita baru cacalon anggur parfumnya sejuta alebu magigih alaniahai ya hamu sangka nih magigih yang ngemereng eneng tapi baru cacalon kamu nambah baju ngebaru penuh dengan payet eneng magigih jujur jahamu amang inang ya hamu sangka nih ya dilarang begitu ya menurut terbukini dah itu hajol maun betamata jahat 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 molo nge-dok molo nge-dok 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 sarup molo tumbuh ya molo tumbuh nge-dok nge-dok kalau bisa minta tolong nyarak nge-dok dan jadi nge-dok nge-dok jangan nge-dok nge-dok molo tunggu anak kamu anak kuku sebelumat yang udah mersyah wala mamam bu do nge-dok nge-dok dan jadi tiga tiga ya dan jadi para ratomu oke patik pasyah hod ya dan jadi para ratomu berita gagap dusta hoax nge-dok bahasa jaman nge-dok ujela unang pahirbang tangga murad dohut akka parjahat molo di bahasa asli nyon idok lotisak artinya tupablis atau menyeberluaskan idon eee buhamad dohut nge-dok berita dusta alai demi satu tujuan di parah rarat lotisak molo bahasa yang paling sempurnanya adalah termasuk seber ubegi seber kan nge-dok nge-dok eda nge-dok berbeda bolak saling nge-leng nge-leng nge-dok nge-dok siman nge-dok 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 eda sian nge-dok beru itu roma tamu nge-dok nge-dok dan lanjut nge-dok 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 seber mendengarkan seber orang krista dan nge-dok penyibar nge-dok lotisak sebenarnya kata semak memberitakan seberapa memberitakan menerima seberapa hukum di hal israel jadi seber berpik jadi nge-dok 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 beritah beritah nge-dok parah roh ke-dok nge-dok 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 telepon nge-dok telepon nge-dok dsementara ima jadi jadi mendengar dengan seber ima ima lho tisa umma dan jadi parah raton jadi termasuk parah raton malah seber riba membagi cerita narwani dogan seber itu ada dua enam dua Por isso nem femme pedireira, duas vezes uma frase. Mas depois, eles falam, eu, 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 eu! Ab ligado, mas não todo mundo! Eu já falei para falar-lhe, irmão, não. E quando ela entrou, o governo era morto por ela. Informou a peritura. Então eu, claro que eu falo, é uma pessoa que não coloca a irmãunha, que é o pai no Brasil. A irmãunha também é o pai no Brasil, que não faça muito mais. E o pai, não, o pai, não, porque aquele pai, não, o pai, não, o pai não quer dizer que a morte é iluminar e o pai no Brasil. Aqui o ayat 2, nós vamos lá no Brasil 2, 3. e aí 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 em fala em fala em fala indonesia asa a tata tusi alam mura do sábado takon jangan lá engkau turut-turut kebanyakan orang melakukan kejahatan dan dalam memberikan kesaksian mengenai sesuatu perkara janganlah engkau turut-turut kebanyakan orang membelokkan hukum tetap juga memang bahasa indonesia ini juga susah turut-turut itu sepakat sepaham ima pajasila pati pati-pati pati-pati sila keempat ini dan jadi pak ihutom mutahitorop tahitorop itu kesepakatan bersama malo bahasa ibraninyon rabbim ini tahitorop adalah wibawa nabirwibawa naku nacako dohut kekuatan hitorop halak lho menyanyakan sesuatu apa yang yang jadi itu adalah dan jadi pak ihutom mutahitorop lho buhay namanya tapi kalau mau memperbaiki kalau mau baik bisa alai tidak sepakat lho tusi tidak jahat unang mati itu tidak tidak jadi oke jalan dan jadi par panguluan muhata badat manang manolopi hata tarop lho papi ulk uhum tidak jelas bagi nang pokoknya kalau si pak nyap api ulk uhum lho menyakiti orang lain seorang menjeluh di beberapa hut adung kejadian ini adung kejadian di kejadian dibakar dibunuh sudah saki warga ngga hati saki keluarga dungi ternabuk mamusee adung meneru bertobat adung daka laki terpau lak biasa itu maksudnya daka lak biasa itu itu borak makanya haggih hummai jijailah atau maiporlah ke situ haggih imadayna ayat tolu berak tidak menjadi bumerang manang olodoh hitam ayat tolu rapi 2 3 ya oke ayat tiga tersebut sekonon juga jangan lama minyak kepada orang miskin dalam perkaranya yang disebut dengan anggota di Alkitab ikon memang itu orang miskin ada yang menurut bahwa 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 menjadi melawan hukum berjurni 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 misal ini mati susu digoreng berjurni tersebut bantung berjurni 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 menurut merit orang menurut não sei se você quiser semelhança semelhança se você põe vôs até quão se você quiser se você quiser é o que você quer dizer é o pai com que se bat Frau e Paulo então você quer depois de domingo dizead quão aqui se não quer agora vai quer que você você vai para o e-mail sim por quê do Senhor então pai então você quer que O crime é a perdoada é o problema O crime é que o crime é vivante Mas não 어췸 o crime, não pode dizer que o crime é não. Então o crime é morrer, se mesmo que o crime é que é uma hukum. O crime é que eu não tercartei? Não. O crime é que o crime é que o crime é que o crime é o crime. Seu filho por que eu não tinha saudade e tal. Para que eu nãoỡi. Nem paz se sentiram. No brilhante, que eu perdi, e o homem contigo. Temos na Alkitab de qualquer coisa, para você, para você não conseguir. Também se fazer o jeito. Eu não tenho sequer. Se não perder. A palavra de Deus. Amém. O que a gente faz? Suab dohot Korupsi Aya topat Mari kita baca Dua, tiga, ya Ok Sama gigi, magigina Sama ipon, iponna Tuna jahati Tetapi ketika jumpa dengan pinahannya Unang las dohoti Tunjangkon Unang De Artinya Seseorang yang akhlaknya ketahuan salah Unang Apalagi Anggin di bariban Tulang Burun Inang bawah Doha Dangan Tuan Ngedewika Alas Katorna Sarwangan Naga Dari Satu Satu Dari 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 E aí Mas então quando a gente quer ver o que você quer ver, Quando você quer ver, você quer ver o que você quer ver Porque nós consideramos que o que nos inimigos O que você quer ver, a gente não vai perder A gente não vai perder, porque o que você quer ver, não vai perder não. Isso é o bebida para a criação. Você pode ver se que, se você for uma pessoa que ficarece em uma cidade, você pode ir te ver se você não iria a quem está com a pedido. Porque a jarição é um homem que mora em Jakarta. Então isso é um homem que mora em pai. Mas as pessoas mora em casa. Eu não posso fazer isso. Eu não posso falar, mas tem uma canção. Não. Eu não posso fazer isso. Quando o personagem, um homem, uma família, uma família ou uma cidade, uma família, uma Onegara, uma família, uma família, uma realidade. Vamos para a 4h58. Vamos para a 5,2,3. Não, 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 não. que dá para ela, que ela não me pegue, vender. Olha tudo. Então aqui. Obrigado a vocês como um cadácio, a gente se casou em casa, então temos uma trucação. Então, se divertido com asziehantes, um tempo que você não sabe pra ter uma trucação com você que você faz uma trucação com você só isso domingo, você coloca aqui, por exemplo, aqui para você ficar com estúdia. já tem aqui que fazer de dentro da casa Mãe pe fazer de dentro Mano cobrou seu espaço Seu famous Eles pensam que querem tocando O que não pode fazer de dentro É que isso é Na agora, estamos Mãe pegue, mobil Nós o possível Ms. Trump Tudia Então, é uma ilha Querendo que no adulto e o povoро fazer, liber negotiation aros dois nãoawy grido porque eu ensinava, veja assim eu e olhava então, enquanto eu fei, wari com phanhoto eiesz que você morris! então fico! o aparelho, ele per 친구�ar faz tudo cheio erra emjak ave~~ eu tenho pra be Christopher Eu aprendi sobre o alho, . O que você quer vir? Não é nada. Você quer dizer que você tem o alho. Não é? Eu vou te ver se você quer vir a voz. Se você quer ir a voz, mas não se vi medical mas não se vi muito mas ainda não se vi que eleva mas não se vi que já estava quando se vi que se vi, se vi que o comunica numeração eu médium nós já temos que ir para isso então nós até nós eles vencer sobre o Espírito não quero não dizer nada vamos ver no capítulo de 4 vamos ver no capítulo 2... 3 , como se ver o pessoal da gente se você quer dizer a gente quando a gente quer se molde alkanei depois a gente quer então esse aqui é o pessoal de mim essa é o que é que é importante se com que você dos ramos das malhá alguém, já que você a gente quer que você tenha muito toico, você pode me engolir a gente não tem que dizer isso é o que é não é não é não é não é não é não é o 6 2 3 e as indonesia não é não é A palavra que está desegregado dos homens do que você for um filme. É legal, não é legal, não é legal, não é legal. Não é legal para que você desegregada dos homens, em tornam-os considerações. Você vai. Não é legal pra você dizer isso ou não é legal se você quiser que você não ira. Vamos, nós vamos. Então, vamos ver a ayat 7. Bahasa Indonesia, haruslah kau menjauhkan dirimu dari perkara dusta, orang yang tidak bersalah, dan orang yang benar tidak boleh kau bunuh, sebab aku tidak akan membenarkan orang yang bersalah, nunggah, dan ada yang berlain dari sebetar dihak Kristen, hukuman mati, dan ada yang membunuh, anda tidak akan menjualannya, jika anda akan menjualannya, diharuskan tidak, jadi, tidak akan menjualannya, jadi, kita akan menjualannya. se não tem o alibar aqui o irmão, sirvam quando sempre dizem Osa, não o... pode bater o alibar para a vida agora para saber eu sou agora o alibar o alibar os alibar eu também para dizer você tem que lidar você tem que lidar você tem que se endere você tem que ser você tem que dar você tem que aqui, eu estou aqui o alibar aqui o irmão Porque não é o nome do Kristian. Como não é o nome do que o grupo de corrupção... Mas eu não sei... Então eu não sei... Não sei... 2... 3... 1! 2! 4! 3! 4! 5! 6! 5! 6! e não se tornam da vida e então o povo Deus eleveu o povo de�es a mulher eleveu eleveu uma palavra obrigada o povo indonesia então o povo indonesia é não você obedeu porque o povo faz o povo que não se torna o povo que se olhasse e que se torna o povo que se torna o povo que se torna o povo Quando demgões de dinheiro quando recebia é 1 milha de corresponds a sua vida, ela é a sua vida, ela é milhões de 5 milha de 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 milha. Não, não. E a sua vida foi a sua vida durante um mês de dia 2 milha de milha de milha. O que é? E aí é o que dizia. E era como um aliado. Ela tem que ganhar dinheiro. Ele방o阿 Zagy. Em alguns aliados. a pessoa que era cristã e se que lhe derrõe depois de fazer isso, melhor chegar e mitra lhe derrõe lhe derrõe e cor Abdão e cor aspas não lhe derrõe na verdade um grande só vem e com pela conta então, com a corupsi com a corona na prova corupso com a corona depois daérie na primeira corona já teve com os elemto agora não tem nada, não tem nada, caro imusso não tem nada não tem nada, não tem nada ele mexe porque se derr문, ele tem nada isso não, isso é mas que qualquer coisa não tem nada que dizer, indicação à tenda do corona por exemplo, bolinho se experimentar, quer dizer que se quando o colar se tivéssemos, por exemplo, se enviamos um corona, como você? quer dizer que se quando o colar, quer dizer que não tem corona A gente tem um dor de coruptu E aí olha quando a coruptu Quando você mora o menor Seu pouco disso você é a coruptu Vamos para correr da coruptu Ficamente ganteng e mais coruptu Makin terBIU B Jong-unan Um thirsty Seu pouco papel Um cara de campo Quangabias, Maratanyari se torna tudo com purgem. Me dizem que corrupção! Foi porque não se torna. Quando zoa muito chorona, se torna o ocoronais, até o caí de gênero. Não se torna o cameras corrupção. Se torna mais corrupção, se torna mais corrupção Mazione corrupção, mais te torna mais viemos. Mais se torna de corrupção, mais fulso, mais gre justinha. Aí, termina de corrupção de corrupção. Outra coisaUS. não é? não é? não é? não é? não é? é isso aí? isso é isso aí eu comecei eu não tenho que fazer isso aí não é? você pode ter feito isso aí não é? eu não tenho que fazer isso aí não é? é isso aí não é? não é? é isso aí para lutar a corrupção é isso aí é isso aí que Jesus que se tornou a Deus por Deus por Muzã quando os bães Israel se tornou a pergurada da Mesir então se quer entrar na comunidade, na unidade isso é verdade, irmãos, e a gente vai fazer isso isso é verdade, não é que eu vou falar quando eu vou falar sobre isso é verdade então, se você quiser se você quiser, se você quiser com quem não quer dizer que o pessoal faz uma rede março quando você colocou o auf, então, por favor. Portanto, corrupção, ou não pode ser eleito. A partir do mundo que você faz isso. Então você não tem que ser o voto que você faz isso. Você está em um favor, ter um gajão, você está bem, está fazendo isso. Você tem um vosso que você conhece, porque você não pode mais nada. Então, você está dizendo muito melhor, então você gosta de higher custos. Então, o pessoal, então. Como o pessoal, a gente querwieitar, uma pessoa que faz uma pessoa que já conhecia. A pessoa que contasse um IPK e conhecia, com a gente do corpo, se a gente fazer esse tipo. A pessoa que não conhecia. Ativar ali. Mais uma pessoa. Eu não soube mais. Está�도ão, Não do没有. Mais uma pessoa. Isso é seu nome. Arttí-se, é uma pessoa. Isso está mudando. Sempre da gente. Iam se vocêthe. Você pega o pessoal. a gente vai me teleponar pai, não posso mandar mandar? tiba-tiba mandar 30 juta a gente vai mandar mandar a gente vai a gente vai me amar a gente vai não então a gente vai a gente vai a gente vai a gente vai dar uma a gente vai vamos nos juntar 2, 3 a gente vai 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 não é que você é que você conhece a vida de uma pessoa porque você já é uma pessoa de uma pessoa a gente vai a gente vai ninguém vai é você porque eu sei alguém é o você vai você vai você vai você vai você vai isso você vai a gente está se abroca lhe o meu covid, ele estava deixando o bom os velhoso da 200 mil reais oi oi oi, agora eu não sei, oi, a gravar pecen, oi, vamos falar, que oi, é a 20 mil reais, agora eu preciso de novo ó, não sei oi, para que ele, para ele, que ele é o que ele já foi, o caso é favoreça não é nada não é nada para a pessoa para a pessoa para a pessoa para a pessoa para nós para a pessoa não seja então se você não se esqueça nos dias de se esqueça é um peça não se esqueça Há 152 anos é que ele explanation e não se dispõe, então eleva. Então, eleva significado elevação e não me dê. Se você pode ter feito o tempo em um fiel, eu não tenho um bairro, eu nem vou ter feito então eu acho tudo, eu developedo... eu não vou ter feito de novo eu já não vou ter feito psicanálise eu vou ter feito eu não vou ter feito de novo Você não tem que opressar o povo. não existe não existe não existe só você já tem é assim se você não está se você fala indonesia se tivesse que di題ar porque a gente não gostou e não tem não tem a gente ela é era era o homem o que é que você quer dizer que você quer dizer então quando eles falam a 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 To swap Atau sisip dengan Korupsi Amen Terima kasih 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 Terima kasih